O cantor Bruno Lasseni, natural de Santo André, São Paulo, esteve nesta segunda-feira visitando o Cabo do Rio Claro e aproveitou para divulgar o seu mais novo CD, projeto que faz parte da sua nova turnê pelo Brasil. Esse projeto tem 99% de composições próprias, estou falando de Bruno Lasseni, ele é de Santo André, São Paulo, está passando aqui na TV Onda Sul para falar um pouquinho desse trabalho, tudo bom? Tudo bem, Nilson, todo mundo que acompanha a TV Onda Sul, muito prazer por estar aqui com vocês. Fala um pouquinho para a gente desse projeto novo aí, Bruno. Esse projeto, graças a Deus, está dando muito certo, a gente vem tendo grandes resultados aqui em Minas e é o que trouxe a gente aqui para fazer essa divulgação agora nas rádios aqui do sul de Minas e é muito bom poder falar com vocês e agradecendo já o espaço. Eu falei no início, as composições, a inspiração. São duas que são versões, mas eu procuro mais compor mesmo para ter uma característica minha, para ter uma identidade minha e eu acho que isso está gerando realmente resultados para a gente. Como a gente falou no início aqui, a gente estava falando de off, teve um primeiro projeto, esse é o segundo e tem um terceiro agora, né Bruno? É, na verdade esse é um CD de divulgação, agora a gente vai fazer o terceiro mesmo, fechar um CD mesmo que aí vai para as lojas e se Deus quiser vai dar muito certo também. E projetos para esse ano ainda? Então, esse ano a gente quer trabalhar muito, né? Ir para as rádios, ir para as cidades, fazer muitos shows, é um ano que a gente está mostrando a cara literalmente, então a única coisa que a gente quer mesmo esse ano, o projeto é trabalhar, é isso que a gente quer fazer, trabalhar. Nas redes sociais eu encontro tudo sobre o Bruno Nasceno. Bruno Nasceno, é só colocar aí YouTube, Facebook, Twitter, tudo é isso aí. Um abraço e sucesso aí nesse empreitado. Para nós, eu que agradeço o espaço, valeu. Então, vamos curtir, então, para você que está em casa. O sucesso do Bruno Nasceno, até o fim, vamos lá. Foi tão triste aquele dia ver você partir E com lágrimas nos olhos eu me despedi Esperando algum dia poder te encontrar Agora sim vou até o fim Não deixar você escapar Te mostrar de vez tudo o que há em mim Meu amor te entregar Nem o tempo, nem ninguém Vai poder nos separar Nunca mais Deus te consigui Obrigado.